O ex-presidente Michel Temer foi preso preventivamente aqui em São Paulo hoje de manhã e trazido primeiro para a sede da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos antes de seguir para o Rio de Janeiro. A prisão foi decretada pela Justiça Federal a pedido da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio e é um desdobramento da investigação sobre corrupção na construção da usina de Angra 3. Olá, eu estou aqui em frente à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde a expectativa é grande pela chegada do ex-presidente Michel Temer. Ele foi preso hoje em São Paulo e está sendo transferido aqui para o Rio de Janeiro. A prisão de Michel Temer foi decretada pelo juiz Marcelo Bretas, um desdobramento da Operação Lava Jato. Também foi preso o ex-ministro Pereira Franco e já foi governador do Rio de Janeiro. Ao todo, a Justiça decretou a prisão de 10 pessoas. Olá, a equipe da TV Brasil veio conhecer o Da Rua Pra Você, que é um negócio social voltado para pessoas em situação de rua que fazem impressões de blusas, canecas, bonés e já aceitam encomendas. Obrigado. 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 Obrigado.